Ao chegar na terceira idade, é fundamental que os idosos tenham conhecimento dos seus direitos para poder solicitar e usufruí-los quando necessário. Nesse vídeo, vou te contar tudo sobre os direitos dos idosos para você não perder nenhum. Então, fica comigo até o final que você vai aprender bastante. O Estatuto do Idoso, promulgado em 2003, representa um grande avanço na proteção jurídica de pessoas idosas. E para que ele seja bem aproveitado, é fundamental que as pessoas se informem para ficarem cientes de todos os direitos. Apesar de ser essencial para o bem-estar na terceira idade, Muitas pessoas desconhecem diversos benefícios que poderiam desfrutar ao atingirem 60 anos. Nossa intenção com esse vídeo é trazer de forma didática os direitos que você, idoso, possui e pode solicitar quando necessário. Atendimento preferencial O Estatuto da Pessoa Idosa garantiu às pessoas que atingem 60 anos o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Assim, os idosos devem ser atendidos com prioridade em estabelecimentos como hospitais, clínicas, cinemas, teatros, supermercados, entre outros. Há de se ressaltar que em serviços de emergência de saúde, a prioridade para o atendimento fica condicionada à avaliação médica, dependendo da gravidade do caso. Mas fica o registro. Nos demais estabelecimentos, você que é idoso terá sempre a prioridade de atendimento. Sabemos que muitos idosos necessitam dessa prioridade por ter alguma condição ali que talvez não permita ficar muito tempo esperando por algo. Por isso, essa prioridade é garantida por lei. Medicamentos gratuitos Essas pessoas podem solicitar em rede própria ou farmácias privadas conveniadas ao programa Farmácia Popular, apresentando documento pessoal com foto, CPF e receita médica no prazo de validade. Nós sabemos que muitos idosos precisam fazer uso de medicamentos e muitas das vezes a renda não permite gastar com remédios. Por isso, existe o programa Farmácia Popular para ajudar a vida dos idosos que utilizam medicamento. Então, só comparecer a uma farmácia que participa do programa Farmácia Popular para ter esse direito assegurado. Proibição de reajuste em planos de saúde pela idade. Não é permitida qualquer discriminação do idoso por meio de variação na cobrança de valores em razão da idade. Na tabela de preço dos convênios médicos deve constar 60 anos ou mais, sem qualquer outra indicação de idade. Então, isso veda qualquer tipo de cobrança indevida que as empresas operadoras de plano de saúde possam vir a fazer com você que é idoso. Transporte público. Esse é um direito um pouco mais conhecido. Ainda bem, né? Quem anda no transporte público vê que muitos idosos utilizam desse direito. Mas vamos lá que eu vou te explicar no detalhe como ele funciona. Por lei, o acesso ao transporte público urbano e semi-urbano deve ser gratuito para as pessoas idosas a partir de 65 anos, mas alguns municípios reduzem para 60. Aí, nesse caso, você tem que ver no município onde mora qual a idade necessária para a utilização dessa gratuidade. Mas também há garantias no sistema de transporte coletivo interestadual. As pessoas idosas têm direito a dois assentos gratuitos nos ônibus, desde que comprovado que sua renda é igual ou inferior a dois salários mínimos. Esgotados os assentos, deve ser concedido um desconto de 50% no valor da passagem, mediante a mesma comprovação de renda. Outro direito adquirido pelos idosos nesse âmbito, devem ser assegurados 10% das vagas para quem tem mais de 60 anos. Além disso, esses assentos precisam ser identificados. Então, para você que vai viajar de um estado para outro, tem essa garantia de gratuidade também. E você que é idoso, se já utilizou algum desses direitos aí que eu falei até agora, fala para a gente aqui nos comentários. Em algumas cidades, quem passou dos 60 anos pode ficar isento de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o famoso IPTU, seguindo alguns critérios. Mas, como esse é um imposto cobrado pelos municípios, as regras sobre a possibilidade, ou não, de isenção, são definidas por leis municipais. Para saber, portanto, é preciso que o idoso consulte a prefeitura da cidade em que mora. Pessoal, então, esse é um benefício mais específico, porque, como eu disse, cada município tem a sua regra. Nesse caso, também é necessário que você consulte como são as regras da cidade onde você mora. Mas, é claro, é um baita direito e, consequentemente, uma conta a menos para pagar, o que ajuda muito. Pensão alimentícia É prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa Idosa e, na Lei Civil, a prestação de alimentos ao idoso. Os idosos que não apresentam condições de se sustentarem sozinhos têm direito a receber pensão. O Estatuto ainda diz que a obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Isso quer dizer que, além de ter direito a receber pensão dos filhos, o idoso pode escolher de qual dos filhos vai receber. Assim como acontece em outras situações, em que existe a obrigação de prestar alimentos, nos casos envolvendo a terceira idade, o não pagamento poderá resultar na prisão do inadimplente. Nos casos em que os filhos comprovem a falta de condições financeiras para o pagamento, o idoso com mais de 65 anos pode solicitar o benefício assistencial, no valor de um salário mínimo mensal, conforme os critérios definidos na legislação. Então, você que é idoso, dependendo da sua condição financeira, pode receber pensão alimentícia. Fique atento quanto a isso. Saque do FGTS Todo trabalhador que se aposenta, ou quando completa 70 anos, independentemente de voltar ou não a trabalhar, pode sacar o salto total do FGTS. Caso a pessoa idosa, segurada pelo INSS, continue na ativa e opte por trabalhar, ainda assim, ela terá o direito de retirar o valor, sem qualquer prejuízo relacionado à multa por dispensa, sem justa causa depois. Mais um direito super importante. Sabemos que todo dinheiro é super bem-vindo, e no caso do saldo do FGTS, ainda mais. Poder receber uma grana após anos de trabalho é bom para todo mundo, para poder pagar as contas, viajar ou até mesmo guardar para uma reserva de emergência. Enfim, a possibilidade de usar esse dinheiro é imensa e pode ajudar muito você que é idoso. Benefício de Prestação Continuada Um dos direitos menos conhecidos é o Benefício de Prestação Continuada, BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Uma renda concedida a pessoas com 65 anos ou mais, ou com deficiência de qualquer idade, que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la garantida por sua família. O BPC garante um salário mínimo por mês para quem tem a idade mínima e cuja família vive com uma renda igual ou menor do que um quarto do salário mínimo por pessoa, o que atualmente está na casa de R$ 330. Vale ressaltar que esse benefício não é mantido pela Previdência Social, mas pela Assistência Social. Por isso, não é preciso ter contribuído previamente para o INSS. Não tendo condições para garantir o próprio sustento, o idoso pode receber o benefício. Basta se apresentar no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e demonstrar que se encaixa nas condições. Mais um direito que você pode ter acesso a um dinheiro para ajudar na renda da sua casa. Você sabia de todos esses direitos que eu trouxe no vídeo? Fala aí nos comentários. Pessoal, se houver violação dos direitos, é dever de todos denunciar. O principal canal para isso é o Disque 100, serviço do governo federal, que atende graves situações de violações ocorridas no momento da ligação ou de forma contínua. Após a denúncia, os atendentes acionam os órgãos competentes, possibilitando o flagrante. Uma dica então, pessoal, é se você passar por alguma situação do seu direito como idoso ser negado, não deixe de denunciar para o Disque 100. A ligação é gratuita e é direito seu poder fazer essa denúncia. Ficou com dúvidas? Deixe nos comentários para a gente ir respondendo vocês. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais idosos possam ter conhecimento dos seus direitos. E aproveita também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Porque o canal INSS Sem Segredo informa você que é idoso, aposentado e pensionista sobre todas as notícias que te interessam. Um abraço e até a próxima!